Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um jogo diferente, beleza? Que o Ted falou pra gente, ele falou que é de terror. Eita porra. Tô lascado. É muito difícil trazer um jogo de terror aqui pro canal, mas eu vou trazer hoje, beleza? Pra ver como que vai ser, pra ver se a gente vai tomar susto, pra ver, entender bem o jogo, que eu nunca joguei na minha vida. Nunca nem vi. Então vamos ver aqui agora, tá eu, o Lucan e o Ted, o canal deles vai estar na descrição, passem lá e se inscreva também, beleza? Pra dar aquela fortalecida. Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Já puxei uma pistola aqui, mano. Ai, graças a Deus, cara. Inocentes, gente. Boa tarde, inocentes. Minhas irmãs, irmãs, inocentes. Vem cá, por favor, alguém me ajuda a pegar isso aqui, ó. Quem que tá falando isso aí, pô? Ô, Lisa, vem cá, Lisa, por favor, gente. Da minha vida. Mãe, bora, gata, vem cá. Quem que tá falando isso aí, pô? É bom jogo. O que tem que fazer, meu Deus do céu? Ó, tem o veaco ali, ó, o veaco ali, o satanás ali, ó. É ele, é ele, é ele. Gata não, gata. Mano, peraí, peraí. É ótimo. Presta atenção, presta atenção que eles estão um pouquinho calados, então... Aí, ó, mataram alguém ali em cima ali. Não pode ficar mais quieto, gente. Fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo! E aí, doença, peraí, hein? E aí, porra, cara, ficou sério. Vai abraço, zílio, vai abraço, zílio. Vai abraço, zílio. Agora, porra, ficou sério, mano. Ui, ui. Tá o bicho lá, o bicho lá, o bicho limpa que lá, meu irmão. Amigo, essa disse que não era você. Você falou que não era vontade de casa dela. O bicho tá... O bicho saiu correndo pra lá, Lucão. Ai, que caralho, filho da puta! Sai daqui, miséria, carnícia velha! Calma com a bala! Meu Deus do céu! Sai, 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 sai! Calma aí, carnícia. Calma aí, calma aí, doidão. Oh, oh, oh! Calma, calma, calma. Calma aí, meu brother. Calma aí, você era o satanás, agora você tá querendo me matar? Não, porra. Não, né? Não, né? Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, pô, nossa ideia. Cadê, mano? Não tem bonição. E aí, TJ. Não vai voltar com a série do vídeo aí no vídeo de jogo, não? Caralho, mano, você me conhece? Com certeza. Pô, mano, é nóis. Tamo junto aí, viu? Manda um salve aí, manda um salve aí que isso aqui vai pro canal. É? Salve o rapinho. Eita, mano, vai dar uma merda aí, ó. Voltou a luz aí, voltou a luz aí. Voltou, voltou. Nível de oxigênio, se liga. Lucão. Mano, meu nível... Que isso que eu tô ficando tonto aqui? Espera aí, segue a... Você vai morrer. Pega o negocinho que tá diminuindo os metros aí, ó, tá ligado? É um lugar pra você ir. Ah, entendi. Pô, você é burro. Caralho, mano, na moral, eu tô meio intenso aqui, velho. Só não me siga que eu tô perdido. Ih, travessou, viu? Eu não vi. Vai ser a tragação. Você vai ser a tragação. Chega, já tô cansado. Ô, doidão, tá ficando doido, rapá? Ô, rapá, para com isso aí, doido. Relaxa. O que que você tá fazendo aí, mano? Não interessa pra você, palhaço. Ah, moleque. Ah, você manjou desse parado, moleque. Ih, raporra. Agora fudeu. Eu não sou eu, senão eu teria que virar. Eita, filha da puta! Espera aqui! Eu quero te me abel, meu fã! Ai, caralho! Sai, coitão! Cadê o TJ? Cadê o TJ? Cadê o TJ? Cadê o TJ? É o Pedro, é o Pedro, é o Pedro. Vem, 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 vem comigo. Cadê o TJ? Cadê o TJ? Ah! É ele? É criadinho. Não. Estão nervosa. Quer dizer, o que é isso, velho? Tipo, é a travesti? Ah, velho, é foda, foda. Ah, velho, é foda, foda. Ei, Lucan, valeu, você me ajuda. É o Lucan ali do Maikano. Caralho, mano, que susto do caramba, doido. Aqui é o que é chamado. A tropa. A tropa aí agora vai ser braba, hein? Lógico que não. Aí, ó. O que aconteceu comigo? Na floresta? Na floresta, agora? É, ué. Quem você pode confiar? Ei, Lucan. Equipei aqui. Eu não sei, pô, se eu sou o bicho. Não faço a mínima ideia se eu sou o bicho aqui. O cara aqui, ó. Bicho. O cara tá vivo, carai. Ah, vai. É mesmo? Tá ligado, né? O cara tá vivo aqui, mano. Pisei, 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 pisei. Pisei, pisei. Pisei tu, pisei tu. 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 Isso deve manter essas coisas em banho. Pelo menos alguém está tentando escapar. Tá um miserável. O cara roubou minha arma, mano. Miserável. Bora matar ele. Bora fazer uma panelinha. Doidão, tá na minha cola por causa de que, Lucan? Tá ficando doido você e Ted? Cês tão... Não tô vendo... Cê tá achando que eu não tô vendo a armação de vocês aí, não. Cê tá na minha cola, meu irmão. Sério, é a minha cola, doidão. Essa cara... Cê tá aqui, é a minha cola. Esses caras quão de armação pro meu lado aqui, galera. Tô certo. Cê é maluco, é? Ufa. Já serve a armação também. Ufa, olha a caixa agora. Eita porra. Olha lá, o bicho lá, olha. Onde? Cadê, caralho? O bicho aqui, olha. Eu tô respirando aqui, tá já? Eu sei, eu já vi Ai, ai Vocês tão me olhando, vocês dois? Você é só o bicho, velho Sei lá, meu irmão, você é só o bicho Tô correndo ali, mano Parece que não tem nada mais pra se preocupar O pessoal tá indo embora Mano, na moral, acho que eu tô sozinho aqui Pessoal, tá tudo jogando de boa aqui, mano E nós tão aqui, velho Vixe, é agora É agora Vai dar merda isso aqui, velho Com certeza vai dar merda Lights out Ai, meu Deus do céu Acompanhando aqui, o mesmo, tudo do lado, cara Terminou demais Foi pra vala o bicho, foi pra vala Vai, carniça Tenta a sorte Tenta a sorte Tenta o outro aqui, ó Vem, vem, vem É, vocês dois, né? Trilha de panelinha, né? Tomou tiro na cara Eita, caralho, isso aqui é outro aqui, mano Vai me matar Sai daqui Sai, Lazarene Sai, sai Ai, socorro Sai, ai Sai daqui, seu demônio Morre Morre, cachorro Morra Socorro Que isso, velho? Que isso? O bicho muito tentou me atacar, mano Pera O bicho tentou te atacar Caralho, o bicho me atacou, velho Vocês são um satanás aí, doido Que isso, mano? O que tá acontecendo aí pra baixo aí, caralho? Eu estou sentindo uma treta Você, eu tô no escuro aqui? Eu quero aí, eu falei pra vocês Só correndo pra lá, o satanás O que? Não sei, eu juro pra você E você pode garantir, eu tô aqui em cima na montanha Eita aqui, velho, deita aqui Isso, velho E passou correndo aqui, mano Bicho, passou correndo aqui, mano Passou correndo aqui, nem me viu Cara, eu tô arrepiado aqui Caralho É a próxima hora É, mano Estão pensando que vocês me enganam, né? Eu tô atrás de você Eu tô coletando esse negócio também Quem é assassino, eu não consegue pegar Aqui, ó Eu tô aqui, você tá coletando É mentira Ei, let's group up so I can use the scanner Uhum Sim Os caras tão de sacanagem com a minha cara Eu tô pensando que eu sou garoto, mano Entra aqui, ó Entra aqui, ó Entra aqui, ó Tem comentar? A gente vai pra área B Aham Tem comentar aí não pra mim Caraca, pouquíssima bala aqui, mano Sai daqui, mano Esse bicho tá de... Na moral, esse bicho tá de sacanagem, né, viado Que bicho? Vocês aí Aqui o fuzil, cara Aonde que tá já o bicho? Ah, para, para, para Para, velho Sacanagem com a minha cara, mano Esse bicho não morre, não Esse demônio, rapaz Ah, ainda fui o MVP da partida Tava eu e a galera toda ali, mano E vocês apareceram como os dois bichos Na cara, ó Vocês andaram muito juntos Vocês se entregaram muito fácil Caralho, mano, esse jogo é o bicho Tô arrepiado até agora aqui, velho Galera, é o seguinte Esse foi o vídeo, mano Se você curtiu, já sabe Deixa o likezão se quiser mais desse jogo aí É loucura, velho Loucura Deixa o likezão E se inscreva aqui no canal Para me fortalecer Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Despacinho 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 Tchau, tchau